Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui o momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos, sou professor da Rede Municipal e nesse momento a gente vai estar discutindo diversos temas, certo? Vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelo preto e cortado bem curto. Eu estou utilizando uma camisa vermelha e um jaleco branco sobre a camisa. Eu uso óculos e meu óculos tem uma armação azul. Atrás de mim tem um painel com a logomarca da Prefeitura e da Secretaria de Educação. Então o tema de hoje é urbanização. Vamos entender um pouquinho do processo histórico, da evolução, digamos assim, da nossa espécie de um organismo selvagem para um organismo urbano. Alguns conceitos de urbanização que vocês vão poder aprofundar esse estudo com o seu professor ou professora de geografia, certo? Urbanização. Então todo organismo fazendo suas atividades, sobrevivendo, fazendo suas atividades do dia a dia, ele vai gerar mudanças no meio, certo? Os organismos podem fazer mudanças que são construtivas e mudanças destrutivas. Como assim? Uma mudança construtiva é quando ele pega elementos diferentes e monta algo novo, produz um elemento novo no ambiente. O exemplo, a construção de uma casa, de um ninho, de passarinho. Então você construiu algo. E também podem ser destrutivas no sentido de que você, entre aspas, desmonta algo que estava lá pronto, montadinho na natureza, certo? Também podem ter algumas interferências de organismos vivos na natureza que vão levar um objeto de um lugar para o outro, que vão acabar levando à morte de outros organismos ou mesmo permitindo a sobrevivência de outros organismos. Vamos ver alguns exemplos? Aqui a gente tem quatro imagens bem bonitinhas. na primeira imagem, no canto superior esquerdo, você tem aí um asfalto, uma rua, uma rua pavimentada, asfaltada, e que a planta está crescendo por debaixo desse asfalto. Olha que incrível! A planta vai ali rachando, fissurando o asfalto e vai usando aquele ambiente ali. Por mais que a gente olhe e pense, nossa, que difícil para essa planta sobreviver, né? A gente vê aí em todas as ruas matinhos que crescem no asfalto, que crescem nas paredes, crescem nas pedras. Então ele está modificando aquele ambiente ali, criando rachaduras para acumular água, para acumular substrato, que é uma palavra que a gente pode usar para terra, né? Areia. E aí a planta vai conseguir sobreviver nesse ambiente que ela modificou. modificou. No próprio processo de crescimento dela, ela já foi modificando, já foi rachando esse asfalto. Como eu citei na estante, na imagem ali do canto superior direito, os passarinhos, eles produzem casas que são extremamente complexas. Eles pegam penas, galhos, raízes, diversos objetos que estão ali disponíveis na natureza para montar aquela casinha deles, que é o ninho de passarinho. Olha como ele consegue modificar, né? Se você separar esses galhinhos todos aí, você nunca diria que dá para formar um ninho com esse galho, mas dá, porque o passarinho vai lá e modifica o ambiente. Diversos animais cavam suas casas, né? Por exemplo, o coelho. O coelho, a toupeira, minhocas, formigas, eles conseguem fazer o ambiente ficar favorável a eles. Criam aquele túnel, criam aquela casa lá subterrânea. E uma coisa que às vezes a gente nem para para pensar, mas aí às vezes a gente pode ir treinando nosso olho, nosso olhar científico sobre a natureza. Os fungos, as bactérias, eles estão lá lentamente modificando o ambiente. Quando caem folhas no chão, de repente aquelas folhas somem, né? Depois de alguns meses. Já parou para pensar para onde que elas vão? Diversos organismos vão se alimentar, vão destruir aquelas folhas mortas. Bactérias e fungos principalmente, mas também a gente vai ter aí insetos que são parentes da barata, né? Eles vivem ali na terra, no ambiente natural, consumindo folhas mortas, restos de fruta, casca de verduras. Os próprios fungos, eles conseguem consumir até madeira, né? São principais consumidores de madeira, na verdade. Então, quando uma árvore cai na floresta, aquele tronco não vai ficar lá para sempre, né? Os fungos vão destruir aquele tronco, vão consumir aquele tronco. Então, veja só, a árvore caiu, morreu, né? E ela permite a sobrevivência de uma série de outros organismos, a exemplo do fungo, né? Esse coelho aí cavou essa toca e aí, de repente, ele pode ter matado alguma planta porque ele quebrou a raiz da planta. Então, essa alteração no ambiente, essas modificações no ambiente podem ser positivas, ou negativas, como eu já tinha comentado com vocês. Já que eu estou falando de ambiente e meio, talvez vocês não lembrem, né? O que é que significam essas palavrinhas no contexto de quando a gente está analisando a natureza, o ser humano, os animais, as plantas, né? Ambiente e meio são nomes que, tecnicamente, eles são bem parecidos. Está se referindo ao que está em volta do organismo. Então, nesse momento aqui, o que está em volta de mim é uma sala com forro de madeira, né? Estou aqui com a câmera na minha frente. Então, isso é o meu meio nesse momento, né? Eu estou rodeado de ar, o ar atmosférico. Já um peixe, ele vai estar rodeado de quê? Água, o vidro, plantinhas que podem ser artificiais ou naturais ali nesse aquário. Na imagem do meio aí, às vezes a gente não pensa nisso, mas as plantas são seres vivos, né? Então, qual é o meio, qual é o ambiente que essas plantas aí estão inseridos? Outras plantas, um rio, a chuva, então ela está exposta ali, é tudo que está em volta dela. Nós, seres humanos, nós criamos um ambiente, um meio, que é, em certos termos, né? De certa forma, mais favorável à nossa sobrevivência. Esse meio, esse ambiente do ser humano é o tal do ambiente urbano. A gente modifica as estruturas naturais, né? Para poder facilitar o nosso transporte, para poder o carro andar sem ficar sacudindo, né? Então, por isso que a gente faz asfalto, faz o calçamento, a gente cria um teto sobre a nossa cabeça. Então, a gente modifica o ambiente para ficar favorável à nossa sobrevivência. E vamos discutir algumas outras formas que o ser humano modifica o ambiente, né? Que não são só positivas. Eu diria que a maioria das modificações que o ser humano faz no ambiente não são positivas. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas veja só. Desde que o ser humano surgiu, né? A gente vem, por exemplo, extraindo recursos naturais. A madeira é um recurso natural. A árvore demorou ali anos, décadas, séculos, às vezes, para produzir aquele tronco de madeira, né? Aí o ser humano vai lá e em um minuto corta para pegar essa madeira e produzir o quê? Móveis, barco, papel, dessas coisas que a gente utiliza a madeira, né? Uma cerca, de repente. Então, a extração de recursos vegetais, ela não é coisa da agora, né? Muito antes da serra elétrica, da motosserra, já existia esse extrativismo vegetal aí. Também, às vezes, o ser humano não estava nem interessado naquela árvore, mas ele queria um espaço. Ele queria limpar, entre aspas, aquele espaço para que ele pudesse construir a casa dele, para que ele pudesse construir a cidade dele, né? A gente vai ver até um exemplo no final dessa aula de que isso aconteceu aqui no Brasil, né? Pavimentação, construção de estradas. O ser humano, há muito tempo, já se desloca de cidade para cidade. Em alguns períodos do passado, esse deslocamento era muito importante, a parte mais importante dele, digamos assim, era feita pela água, né? Pelas embarcações. Mas, desde muito antes, a gente já construía estradas para facilitar o transporte de uma carroça, por exemplo, né? Hoje em dia, os carros, caminhões. O Brasil é um país que depende muito do transporte por caminhão, né? Nossos alimentos, nosso combustível, minério, muito do que a gente produz circula dentro do nosso território através das estradas. Então, o ser humano precisa, para facilitar esse transporte, construir as estradas, modificar aquele ambiente para fazer uma estrada. E talvez uma das modificações mais perigosas, impactantes, né? Do ser humano é a produção de resíduos. A gente produz muito lixo, muito mesmo, né? E esse lixo acaba parando, se ele não for bem administrado, nos ambientes naturais, nas praias, nos rios. Às vezes, a pessoa até acha, né? Uma certa inocência que vai jogar um lixo ali na rua e esse lixo não tá na natureza, porque tá na rua. Aí o gari, né? Uma pessoa da limpeza urbana vai limpar. É um pensamento um pouquinho mesquinho, gente. Porque, assim, primeiro que você tá dando trabalho a mais pra uma pessoa que já vai ter que limpar a rua, né? Diga-se de passagem, um trabalho muito importante. Muita gente não valoriza o trabalho da limpeza urbana como deveria. Mas, às vezes, aquele papel de bala, aquele plástico que você jogou na rua, ele pode ir voando e parar num rio. Desse rio, ele vai ser levado pro mar. Ou então, ele vai parar num bueiro, que vai entupir aquele bueiro, vai causar um enchente. Pode parar numa lagoa, por exemplo. Feira de Santana tem muitas lagoas, né? Então, assim, jogar lixo pra fora, né? Do carro, da casa, é muito perigoso. Esse lixo não vai sair da natureza simplesmente. Ele vai ficar lá por muito tempo e vai causar impactos. Outras modificações aí, ó. A gente desvia custos d'água. Custo d'água pode ser um rio, por exemplo, né? O ser humano, às vezes, desvia o custo d'água pro seu interesse, pra fazer irrigação, né? Bloqueia o custo d'água tanto pra captar água, como também pra produzir energia elétrica. Aí, na foto, na primeira foto da esquerda pra direita, a gente tem uma hidrelétrica, né? Uma estrutura que ela usa essa água represada, usa a força dessa água represada pra produzir energia elétrica. A gente precisa de energia elétrica, bem verdade. Mas olha o impacto que isso causa ali no ambiente, né? O rio deixou de correr dali pra baixo, como ele corria antes. Muita área foi alagada pra construir essa hidrelétrica e assim por diante. Na imagem do meio, a gente tem uma mina, né? Existem diversos recursos que a gente tira do chão, tira da terra, das rochas, e pra isso o ser humano precisa cavar, quebrar essas pedras, essas rochas, pra poder achar ouro, prata, ferro, diamantes, né? Enfim, diversas substâncias que a gente encontra na terra. E um quadro muito triste que a gente vive no Brasil todos os anos são as queimadas. O tempo seco, o regime de chuvas, ele tá cada vez mais louco, né? Em alguma cidade chove dez vezes mais do que o que era esperado e tem regiões que passam meses sem ver uma gota de água. Então isso favorece alguns incêndios florestais, naturalmente. Naturalmente, claro, é um processo natural, mas o ser humano já acelerou muito esse processo com aquecimento global. O problema é que muita gente ainda faz queimadas, né? Propositais. A pessoa quer plantar soja naquela terra ali, o que ela faz? Bota fogo. E aí todas aquelas árvores, aquela vegetação vão ser derrubadas, né? Vão ser consumidas pelo fogo. Aí é muito mais fácil do camarada passar um trator e plantar soja, ou então criar gado naquela região, por exemplo. Então esse é um problema real e que tá, né, cada vez mais destruindo o nosso meio ambiente aqui no Brasil e no mundo. Mais algumas modificações. A construção de residências, de bairros, de prédios, isso vai modificar totalmente o ambiente, né? Você tinha ali uma região plana e aí de repente você tem agora várias estruturas bem altas que são os prédios. Ou então você tinha uma lagoa, olha, atenção, isso foi muito comum aqui em Feira de Santana, né? Ainda é, infelizmente. Você tinha uma lagoa e aí você aterra aquela lagoa para construir um residencial, um bairro novo, de repente uma indústria. Extração de recursos minerais também no oceano. As plataformas de petróleo, elas estão lá nos oceanos, na sua maioria, né? E aí, de vez em quando pode ter um vazamento de óleo, de vez em quando naquela, naquele local ali onde vai ser perfurado, tinha um recife de corais e aí vai ter impacto naquele lugar. Então, infelizmente, para muitos recursos que a gente usa no dia a dia, o ser humano precisa interferir negativamente na natureza para poder ter esses recursos. E esse exemplo aí, às vezes você pode olhar assim e falar, nossa, mas uma horta, né? Como é que isso impacta? Claro que impacta. Primeiro que tinha uma vegetação natural ali, aí o ser humano foi lá, tirou essa vegetação. Segundo, que para ter alimentos, né? Livre de pragas, muitos produtores, eles vão acabar utilizando substâncias para defender essas plantas, o alface ali, por exemplo, de uma praga. O que a gente, às vezes, não percebe é que essa substância que é venenosa para a lagarta, também é venenosa para a gente, né? Também pode ser venenosa para outros animais, outros organismos que estão ali no ambiente. Então, infelizmente, até mesmo a agricultura, até mesmo quando a gente simplesmente faz uma horta, a gente está impactando no meio ambiente, né? E o que é urbanizar? Eu trouxe aqui três definições complementares, digamos assim. Urbanizar é você pegar aquele ambiente natural, ou mesmo rural, né? Uma roça, uma fazenda, não é um ambiente urbano. É um ambiente onde tem seres humanos interferindo ali, mas você não vê asfalto, você não vê concreto, né? Prédios, casas, indústrias. Então, assim, um ambiente rural é um ambiente mais voltado à agropecuária, né? A uma vida mais simples. E ambiente urbano vai ser uma cidade, um asfalto, com casas, com muitos carros circulando e assim por diante. Então, urbanizar pode ser você pegar esse ambiente natural ou rural e transformar num ambiente urbano e pode estar associado também a melhorias específicas para a sobrevivência do ser humano. Então, para o ser humano ter uma vida mais confortável, né? Para ter uma energia elétrica, para manter diversas máquinas que a gente tem dentro de casa hoje em dia, para você ter uma pista mais lisinha, para o carro não ficar sacudindo e, de repente, folgando peças do carro, né? Então, assim, modificou aquele ambiente para ficar mais confortável para o ser humano, em detrimento dos recursos naturais, como a gente acabou de ver. E tem também o conceito para o pessoal da geografia, né? Os professores de geografia, eles consideram mais urbanização no sentido do crescimento populacional, quando a população dos centros urbanos cresce em uma taxa mais acelerada do que a população da zona rural. E o êxodo rural é o quê? É justamente, além da população dos centros urbanos estar crescendo, também tem muita gente que enxerga nos centros urbanos mais oportunidade, maiores chances de encontrar o emprego que a pessoa quer, de estudar, de repente, e aí essas pessoas saem da zona rural e vão para as zonas urbanas, né? Isso acaba aumentando a população vivendo em zona urbana. Também tem a questão de que os jovens que estão na zona rural, às vezes, eles não querem levar aquela vida adiante, né? Eles não querem investir num estudo, numa prática que leve ele a viver da agricultura. Então, muitos jovens, eles querem um emprego na zona urbana e não na zona rural. Essa é uma questão que a gente precisa estar sempre refletindo, por quê? A maior parte do que a gente come, do que a gente consome, né, em relação a alimento, vem da zona rural. Então, se daqui a alguns anos não tiver ninguém produzindo na zona rural, a gente vai depender exclusivamente dos grandes produtores, né? E os grandes produtores, eles vão botar bastante defensivo agrícola, que é o famoso agrotóxico, vão botar o preço que eles quiserem e aí a gente vai ficar à mercê desse mercado. Então, a gente precisa repensar também essa questão de quem sai da zona rural, por que sai da zona rural, se existe, né, apoio a essas pessoas que estão na zona rural, para que elas mantenham esse estilo de vida, com qualidade de vida, não estou dizendo que a pessoa não deve ter conforto, deve sim, mas que mantenha a produção, né, da agrícola da zona rural, que isso é muito importante para os centros urbanos. E aqui eu trouxe para vocês duas grandes cidades. Tóquio, lá no Japão, ela é considerada a maior cidade do mundo. Então, olha a imensidão, olha quantos prédios, casinhas, luzes, né? Isso é só uma foto relativamente próxima ali da cidade. Imagina você ver isso de longe, né, de satélite, é uma cidade gigantesca. E aqui no Brasil, a gente tem uma grande cidade também, que é a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é bem gigantesca mesmo. Comparado à Feira de Santana, né, a gente é bem pequenininha, nossa cidade. Vamos agora a algumas definições de alguns termos. Já ouviram falar de conurbação? Conurbação é um termo que tem a ver com esse tema, né, urbanização. E é justamente quando você tem duas cidades próximas e elas vão crescendo tanto que as suas fronteiras, elas se misturam. Então, fica difícil até saber onde termina uma cidade, onde começa outra. Às vezes tem uma rua que começa numa cidade e vai terminar em outra. Então, a conurbação é um processo de junção, né, fusão de cidades. Trouxe um exemplo aqui pra vocês, próximo da gente. Tá vendo esse mapinha aqui? Aqui a gente tem, ó, vou traçar mais ou menos o contorno da cidade de Salvador. Isso aqui tudo que eu tô passando, essa bolinha azul aí, ó, é a cidade de Salvador. Quem aí já foi em Salvador? Do lado de Salvador, tá vendo que tem aqui uma fronteira com a linha vermelha? Os limites de uma cidade, né, com a linha vermelha? Essa aqui é a cidade de Lauro de Freitas. Veja essas manchinhas cinzas, marrons aqui, né? Elas são casas, são comércios, são ruas. Não existe uma separação entre as casas, esse bairro aqui, da cidade de Salvador e da cidade de Lauro de Freitas. Elas estão conurbadas. Essas duas cidades, elas estão juntinhas uma da outra. Tem ruas aqui que às vezes o pessoal tem até alguns problemas, né? A conta de energia, por exemplo, ela vem pra cidade de Salvador ou pra cidade de Lauro de Freitas. Porque às vezes, em muitos casos aqui, a mesma rua, ela tá dividida entre duas cidades, né? É um problema isso. Mas aí a administração pública, ela tem que dar meios, né, pra população ter essa noção de se ela tá em Lauro de Freitas ou tá em Salvador. Metrópole. O que que significa isso? Vocês provavelmente já viram essa palavra aí em algum lugar, né? Metrópole é uma cidade que ela tem grande importância pra região. Um exemplo. Sabia que Feira de Santana é considerada uma metrópole? É uma cidade que ela tem grande importância e influência nas cidades que estão aqui ao redor. São Gonçalo, Coração de Maria, né? Enfim, cidades que estão próximas da gente. E junto à metrópole, você tem cidades chamadas de cidades satélites. Cidades que compõem a chamada região metropolitana. Então, são cidades que muitas vezes elas vão buscar recursos na metrópole. Elas vão... Elas têm uma ligação comercial, né, direta com essa cidade importante que é a metrópole. Olha aqui a nossa cidade, Feira de Santana. Você já viram a cidade de Feira de Santana do satélite aí, ó? Essas imagens que eu tô mostrando pra vocês, elas são lá do Google Maps. Então, é um aplicativo bem legal que você pode procurar várias cidades, pode rodar o mundo todo pela tela do seu computador ou celular, né? Essa fronteira vermelha aí são os limites da cidade de Feira de Santana. E observe que aqui no centro, né, a gente tem essa mancha cinza, marrom, né, mais escura, que são justamente as áreas urbanas. Onde tá mais verdinho, onde você não encontra essas manchas marrons e cinzas, né, que é dos telhados, das ruas, é porque é zona rural. É uma zona com menos interferência do ser humano. Então, aqui você vê que não tem nenhum outro centro urbano tocando o centro urbano de Feira de Santana. Então, ainda não existe conurbação na nossa cidade. Mas, pro lado de cá, ó, você vai ter a cidade de Coração de Maria, por exemplo. Ela é uma cidade satélite da nossa região metropolitana, né, que é a região metropolitana de Feira de Santana. E o que é uma megalópole? Mega dá o sentido de grande, né, de vasto. Então, a megalópole é quando você tem duas ou mais regiões metropolitanas juntas. Então, você tem grandes cidades com cidades satélites, né, ao redor dessa grande cidade, que é a metrópole, e você tem essa conurbação entre regiões metropolitanas. Então, é uma megacidade, é um centro urbano gigantesco. Como é que começou esse processo do ser humano formar essas regiões, né? Cidade, metrópole, megalópole, conurbação. Isso não veio do nada, não veio de repente. É um processo histórico. E aí, eu trouxe isso aqui pra vocês, que é uma questão que vocês podem se aprofundar mais lá na frente. Quem for estudar ciências sociais, né, filosofia, vai se aprofundar mais nisso aí. Mas eu separei esses três estágios, digamos assim, da nossa espécie. Primeiro, a gente surgiu como uma espécie que coletava e caçava. Então, a gente simplesmente pegava frutas, plantas que estavam lá já à disposição na natureza, a gente matava animais pra consumir, e a gente não tinha ainda esse conceito de cidade. Nesse período, o ser humano era selvagem. A gente não tinha ainda centros urbanos, a gente não tinha ainda vilarejos, por exemplo. Só depois de um tempo, que o ser humano começou a organizar essas vilas, essas tribos, esses territórios mais fixos, né? E aí, a gente entra no estágio de barbárie. Barbárie, o ser humano, ele já produzia o seu próprio alimento, então existia agricultura, ele criava os seus próprios animais, então não precisava ir à caça, porque já tinha ali uma vaquinha, uma galinha pra fornecer esses recursos. O período de barbárie, ele é bem marcado pelo surgimento de alguns conflitos mais armados. Conflitos sempre existiam, né? Animais brigam aí na natureza todos os dias. Mas aqui, o ser humano, ele cria as primeiras armas de ferro, né? Espadas, arco e flecha, e isso, infelizmente, deu uma maior importância, assim, às guerras, né? Os territórios, eles foram sendo estabelecidos. E aí, por fim, a gente chega na civilização, onde a gente encontra, de fato, as cidades, né? Os grandes centros urbanos. O ser humano, ele cria leis que vão servir tanto para o convívio como para estabelecimento de poder. Então, você tem figuras mais importantes, digamos assim, na sociedade, que mandam em todo mundo, através das leis. Também são essas leis que fazem com que a gente saiba que não é correto você simplesmente chegar na rua e agredir uma pessoa. Você já tem essa consciência do que é certo e do que é errado a partir desse estágio aí da civilização. Isso começou no Brasil quando? Simplesmente quando os europeus, eles chegaram aqui dominando o nosso território. Então, a gente já tinha populações aqui no Brasil, populações humanas. Eles viviam naquele estágio ali de barbárie, né? Tribos coletando, caçando, mas também já plantando alguns alimentos, né? Administrando recursos naturais. Então, as nossas populações indígenas, elas viviam, de certa forma, em harmonia com a natureza, né? Coletando, mas também sem degradar tanto assim. Quando o europeu chegou aqui, ele queria estrada, ele queria criar os seus centros urbanos. Então, essa floresta que tem aí na imagem do cantinho direito, ela era um empecilho. O que é que o ser humano europeu fez? Ele, ó, dominou a população indígena, trouxe outras populações de outros países, né? Que eles dominaram, né? E botaram essas pessoas, essas populações, para derrubar as florestas, para pavimentar, para criar regiões planas, onde poderiam ser construídas casas, igrejas e assim por diante. Então, esse processo de urbanização no Brasil, ele começa já com a chegada do europeu aqui. Certo? Pessoal, os temas que eu vou trazer para vocês, no momento Saberes e Viveres, eles podem ser discutidos nas suas rodas de amigos, na sua família, e também na sua sala de aula. Então, pensa um pouquinho nisso que eu vou falar, que eu vou trazer aqui para vocês, nesses temas, e a gente se vê na próxima aula. Valeu? Um beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.